Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Pessoal, olha, nesse vídeo aqui, vocês vão poder acompanhar aí como que eu faço a aplicação do Q-Head aqui no meu canaril né, como que é feita a aplicação, a dosagem e tudo, tá? Então, vamos lá para o vídeo! Olá pessoal, vamos lá então para o vídeo? Pessoal, mas vamos, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, clicar um negócio. Pessoal, é... Nós temos que passar isso aqui, não somente quando tem o foco, mas melhor ainda, como é para prevenir. Vamos ver se você está com o peão no seu canaril, não. Mas, se você que entrou lá no site, né, lá no site do canal aqui, né, CSF, Criadores de Canários, eu criei um site lá, e lá tem a planilha Como Evitar a Doença. E você vai ver que no tratamento que eu faço no meu canaril lá, antes da época de reprodução, eu faço essa aplicação. Eu só não tinha feito ainda, porque o tempo estava muito frio. Então, a gente não pode aplicar em tempo muito frio, entendeu? Então, a gente faz a aplicação que hoje está bem com a temperatura bem legal, aqui está 26 graus, está um solzinho legal. Então, eu vou estar fazendo a aplicação hoje, tá bom? Então, o que o réde, você não precisa ter o foco dentro do seu canaril para você falar, não, agora eu vou passar, tá? É a mesma coisa de estar pagando fogo, tá? Então, melhor que remegar e prevenir. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Então, não espere ter foco de piolho no seu canaril, tá? Faça o preventivo antes, beleza? E hoje, aqui você vai aprender nos mínimos detalhes como que eu faço essa aplicação. Primeiramente, antes da gente começar o vídeo, eu queria te agradecer ao Rivaldo do Canaril Sabrina, que foi pronto para me atender. Ele que me enviou aqui o réde, né? Eu vou estar passando depois o telefone dele para você. Se você quer interesse, você deixa nos comentários. O Rivaldo, eu quero comprar o que o réde, que eu vou estar passando o telefone dele para vocês aí entrarem em contato com ele, tá bom? Então, vamos lá, então, para o vídeo? Vamos lá, sem delongas. Beleza, então. Pessoal, eu vou dissolver aqui em dois litros de água, que é o que dá para me passar no meu canaril. E lembrando, pessoal, que na hora de passar, que nem a gente que usa o comedor meia-lua, não precisa tirar. E eu que uso o bebedor automático, também não precisa tirar. Mas se você tiver alguma porta farinhada, ou aqueles copinhos descartáveis com água, aqui ela tem que tirar, tá? Porque no comedor meia-lua, não entra o medicamento, não cai aqui dentro, porque ele é fechadinho, tá? Beleza? Então, esse manejo com o réde, que é só um dos mais fáceis que tem. Eu vejo muito comprando aqueles que ele passa em gato, cachorro, que eu esqueci o nome agora, e tem que estar pegando a ave na mão, tá? Aí é complicado, pessoal, tá? Esse aqui você não precisa pegar a ave na mão, você pode passar com o ninho, com o filhote, com o ovo, tá? Então, é show de bola, tá? A ave não se contamina, não faz mal para a ave, tá bom? Ele é pronto para ave, bem diferente de uns que o pessoal usa aí, que é para gato e para cachorro, tá? Beleza, pessoal? Então, pessoal, eu vou estar fazendo a aplicação para vocês verem, tá? Bem legal aqui, tá? E daí, pessoal, é o seguinte, não é para aplicar só nas gaiolas, tá? Eu estava vendo o vídeo do Rivaldo lá, então tem que aplicar em toda a instalação, tá? Aplica em tudo, onde você puder aplicar, aplica por quê? Para não criar foco, tá? No rodapé, então, eu dois litros, que eu acho que vai dar para mim, tá? Eu vou estar fazendo a temperando agora aqui com vocês, lembrando que vocês vão precisar de ter um burrificador, não precisa ser igual esse, pode ser aquele na mão mesmo, tá? Esse aqui eu comprei faz sempre que eu tenho ele, que é de dar banho nos canários, e eu vou estar usando ele, né? Que é muito bom, esse é bom, pessoal, porque ele dá uma nuvem bem fininha, né? Que é show de bola. Então, pessoal, aqui, eu estou com dois litros de água, e eu vou dissolver do que o Red, eu vou dissolver, ele é uma grama, olha bem, ele é uma grama, de um litro e meio, como eu estou com dois litros aqui, então eu vou comprar um pouquinho mais, mas Valdeciano tem o medidor, então você pode estar usando uma colherzinha de café rasa, como uma grama, vou estar fazendo aqui para vocês verem, ó, pego o medidorzinho aqui, ó, tá? Focar aqui, uma vez eu consigo focar, se a gente colocar aqui na colherzinha de café, e a gente espalhar aqui, ó, vai dar, certinho, uma colherzinha de café rasa, lembrando que se passar um pouquinho também, não tem problema não, tá? Então, é uma colherzinha dessa, e um litro e meio de água, como eu coloquei dois litros de água, eu vou colocar uma colherzinha dessa e mais um pouquinho, tá? Então, ó, você coloca, tá? Ó, coloca, uma grama, né? E, no caso, com dois litros de água, você pode apanhar uma grama, e uma pontinha, beleza? Tá? Ó, uma grama, uma pontinha, e dois litros de água, certinho? É simples, simples, pessoal, o Rivaldo colocou lá, cinco gramas e seis litros de água, ele tem um pouquinho mais forte, mas não tem problema também não, tá? Eu só tô passando pra vocês aqui, em quantidade menor, talvez o teu canario é menor, então a gente usa menos, né? Mas é, é uma grama por um litro e meio de água, é duas gramas pra três litros de água, é, e assim vai, beleza? Você vai multiplicando aí pra você chegar onde você quer, tá? Se for, se você for temperar aí seis litros de água, é, cinco litros de água, então você coloca aí seis gramas e cinco litros de água, como o Rivaldo fez lá. Fica um pouquinho mais forte, mas pode ficar tranquilo que não tem problema, tá? Então, pessoal, eu tô aqui, tá? Eu só vou pegar um mexedor ali, e sempre que você for dissolver, pessoal, não coloca o produto pra colocar água em cima, tá? Você sempre coloca a água pra depois colocar o produto dentro da água, tá? Então é o produto na água, não a água no produto. Beleza? Ó, mexe bastante, dissolve bastante, beleza? Tá? É, então vamos lá então. Então eu vou tá colocando aqui na pia, pra não fazer lambança, né? Fazer lambança, como dizia mamãe. Vamos lá então. Então aqui, ó, eu já coloquei a quantidade que eu vou usar mais ou menos, e você vai tá pulverizando os seus passos aí, tá? Então, que o ré do pessoal é próprio pra passos, tá? Por isso que é muito usado, pessoal, pessoal, então vamos supor aqui, ó, que nem aqui, ó, é tudo comedor meia lua, né? Não tem nenhum pote de farinhada, que se tivesse eu teria que tirar, entendeu? Mas como não tem, então eu posso passar assim mesmo. Lembrando que, ó, como aqui tem um bebedor, se for ter um bebedor aqui, tem que tirar, tá? Aí eu tiro esse bebedor, eu só deixo quando é nos bicos automáticos, tá? Aí o bico automático pode passar, tá? Então como que eu vou passar? Ó, é, lembrando, pessoal, que esse jato aqui, eles são, um jato dia bem fininho, ó, que é show de bola. Então você vem aqui, ó, e vai passar por tudo, ó. Lembrando, pessoal, que não é pra encharcar o canário, viu? Pássaro, é só essa nuvem aqui, ó, ó. Mas você passa por baixo, ó, da grade, tá vendo? Ó, filhote, os canários, quer dizer, ó, os pais, a mãe aí, pra passar tudo, ó. Se tiver um ninho com ovo, pode passar, se tiver com filhote, pode passar, mas não é pra encharcar a ave, tá? Ó, vamos supor que tivesse com o filhote aí, a gente vem aqui, ó, ó, e ó, já é, só esse pó aí já vai, beleza? Ó, entendeu? E aqui na zoadeira, mesma coisa, ó, na zoadeira, né, como não tem nenhum potinho de alimentação lá dentro, né, os melu não tem, não precisa tirar não, tá? Ó, ó, que legal, pulveriza tudo, pessoal, atrás, na beiradinha assim, sabe, no ladinho assim, ó, ó, tudo, no jornal aqui, ó, tudo, tá? Ó, as canárias, beleza? E de povo tá pulverizando tudo, a rodapé do canaril também, ó, ó, tudo, beleza? Que maravilha, hein? Olha aí, não faz mal, pessoal, pode ficar tranquilo, tá? A única coisa, você que tem um ninho que nem o meu, que é de espuma, não vai ficar encharcando o ninho, entendeu? E outra coisa, depois que você passou, você pode tá virando o ninho também, né? Agora, os que tá com casal, com filhote, com ovo, passa só um pozinho assim, ó, ó, já era, entendeu? Ó, olha que canarilinho desse aqui, ó, vai receber aqui o réde também, aqui, no lombo, quer ver mais? E a canarilha tá prontinha pra botar essa canarilha, pessoal, dá olha na croca dessa canarilha pra você ver, olha lá, eu peguei ela na mão, ela tá prontinha pra botar, olha lá, tá até estufadinha boninha, eita maravilha, olha o canarilha, olha o canarilha, ó pessoal, aqui o réde no lombo deles, na janela, ó, janela assim, ó, tudo também, beleza? Todo o seu canaril, beleza? Pra você, você nunca mais vai ter problema de piolho, lembrando, que isso aqui é pra prevenir, beleza? Porque é melhor que prevenir, melhor que remediar e prevenir, entendeu? Você tem que prevenir doença, não precisa ter foco de piolho no seu canarilha, pra você usar o que o réde, né? Beleza? Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Então, forte abraço pra vocês, e viva a época de reprodução, olha aí o que eu fiz, fiz ontem, né? Isso aí é um pedaço de galho de colorau, onde eu estive colando ali, essas florzinhas de prato, e fiz esse passarinho aí, ó, deixa eu mostrar o detalhe aqui, que a galera aí gosta, o pessoal gosta, né? Olha aqui que bonitinho, tá vendo? Faito de madeira simplesinha, pintado com tintas guache, olha o ninho que eu fiz, de grama, só falta colocar uns ovinhos ali, olha lá, aí o passarinho vem, tchiu, tchiu, e deita no ninho, hehehe, beleza, galera? Viva a reprodução pra nós aí, vou deixar aqui de enfeite, meu passarinho, que ele tá chocando, hehehe, e eu tô muito contente, pessoal, com a reprodução, porque, ó, já tem um casal chocando aqui, aqui, já botou um ovo, quer ver que gracinha, olha lá o ovinho, ali já tá chocando, lá já tá fazendo o ninho também, ó, e aqui eu vi hoje tratando da boca também, entendeu? Então, tá show de bola aqui, pessoal, tá? Então, pessoal, vou terminar de passar o que o red aqui na janela, tudo, né? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal, desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos aí, né? E, pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês, tem muita galera aí que assiste os meus vídeos e não tá inscrito, clica em se inscrever, tá? É uma atitude bem simplesinha, mas que ajuda muito, você vai tá me ajudando muito aí, fazendo o canal crescer, tá? Então, só ir lá e clicar em se inscrever, tá? Clica em se inscrever, que você vai tá ajudando o Valdecir aqui, beleza? ajudando nós tudo, né? O nosso canal tudo a crescer e trazer novidade cada vez mais. Fica com Deus, um forte abraço em nome de Jesus. Todo mundo tomou banho. Que ué! Né, fi? É? Piolho? Aqui não entra, hein? Rapidinho eu apliquei em todos. Tudo feliz, ó. Tudo feliz da vida, por ter tomado banho com o Killhead aí, ó. Olha os bichos aí que ficou, tudo moiado. A mãe ali já voltou pro ninho, a outra mãe lá também, daqui a pouco, tudo ela já volta pro ninho. Beleza, pessoal? Então, isso aí é pra prevenir. Prevenir. E agora eu vou na zoadeira aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí pra nós. Se inscreve no canal, compartilha. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada a todos vocês que comentam, que é inscrito aqui no canal, que comentam aqui nos vídeos, né? Pessoal que quer o Killhead, não esquece de comentar, não faz falar nos comentários aí, tá? Beleza? É pra mim direcionar você pro Rivaldo, ver se ele tem bastante pra passar pra vocês, tá bom? Pessoal, obrigado de coração. Tá bom? E vamos que vamos e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau.